Música Nós passamos, são consequências de ciclone, né? Nós passamos ciclone, passou o primeiro ciclone, o segundo e o terceiro. Mas o terceiro foi normal. Só que o segundo que piorou nem que estragou a nossa barragem e ponte onde nós travessávamos para ele e carregar produtos lá na margem. Chama-me Berta Fernando Jambos. Sou produtora para mostrar aos meus produtores que eu dou insumos para eles ver o que se faz no campo. Meu nome é Lavo Mão José, eu tenho 35 anos de idade e eu sou produtor. Eu sempre uso o canal. A dona Berta, por exemplo, está nos ajudando em termos de um tanque. Está lá em cima. Nos tempos escassez, agosto, setembro, outubro, aqui nos canais não costuma ter uma boa quantidade de água. Então, através do tanque que ela construiu lá em cima, ajuda-nos a ter sempre água, mesmo no tempo de seco. Meu nome é Adolfo Graciano Marcelino. Nós estamos no momento em que vivemos as mudanças climáticas. Depois do ciclone idade, houve muita dificuldade pelos nossos produtores que ninguém conseguia produzir, mesmo milho. Quando produzissem, passava uma situação de lagarta de funil que veio atacar. Surgiu em que os solos todos ficaram com problemas. não conseguiram produzir. Então foi uma fase muito difícil. A rega gota a gota, que é uma rega eficiente, que nós recomendamos, que nós mostramos para as nossas comunidades. Ela primeiro poupa água, depois ela poupa água, você tem menos mão de obra. Praticamente você evita essa erosão. É uma rega eficiente. Eu chamo o meu José L. e fui escolhido na comunidade para eu ir lá ser treinado como um produtor líder. Esse lado, e aqueles estudos que gostamos de tomar aqui, é semente certificado, né? Mesmo aparecer, 10 metros ao lado de 10 também. Essa mesma aparecer, 10 por 10. Então a vantagem está desse lado. Esse semente local não tem vantagem. Por causa do clima. O nosso semente local, com esse clima que está surgindo agora, não aguenta. Esse semente certificado está aguentado. E os membros estão a seguir este lado, a partir de agora. Chamo-me João Manoel Guerra. Faço um negócio de vendas de insumo e produzo. Estão a comprar semente comigo. Estão a produzir. Por que não um dia pensarem também em venderem para mim essa produção? E todos acabaram por gostar. Viram que tem essa ideia até de comprar o nosso produto? Estou a iniciar com gergerê e arroz. Se isto andar da maneira que estamos a pensar, vou recrutar todo o milho que vão produzir. Tchau. 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 Tchau.